Bom dia, meu nome é Mark, são seis horas e meia, quase seis horas e meia, e é 27 de julho de 2019. Em 2019, julho, o dia de 27, tive sonho sobre conseguir o meu passaporte, e era uma interrogação, o interrogar, havia uma interrogação para o meu passaporte, e eu me assentei numa cadeira, e um agente para o passaporte, para o passaporte, sentou-se junto de mim, e ele perguntou, ele me perguntou, e eu tinha um papel, que tinha as questões, e ele disse, escreve, escreve, as apostas, para, 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 ele pôde pensar, o que ele estava perguntando-me, face a face. E ele perguntou, ele perguntou, porque quer, porque quer viajar, e eu, eu, eu falei para evangelhar, evangelhar. e ele perguntou, o que você vai, vai fazer, se não, se não, se não poder, poder viajar, e eu, eu pensava, e disse, vou aprender, vou aprender, línguas, porque sou americano, vou aprender, línguas, e ele perguntou, por quê? e eu, eu, eu disse, que se, se o povo, que é, eu, eu, que é, eu, com quem é, eu, eu quero, ah, falar, vierem aqui, eu, posso, ah, eu posso, ah, eu posso, ah, falar, ah, o evangelho, pra eles, cá, E eu saíram o local, era uma mesa, não era intimidante, não era medroso, medronte. E andávamos pelo corredor para fora da oficina e da área do escritório. E eu perguntei, eu passei e eu provei bem. E ele disse alguma coisa, eu não entendi. E ele falava mas não claramente. E ele tinha a cabeça debaixo. E eu perguntei de novo, senhor eu passei? E ele disse, não ainda. E eu entendi que era necessário que ele pensar em o que eu dei como repostas. Porque talvez as apostas foram um problema ou não era usual. E é isso.